E foi publicado o gabarito do concurso TRT de Santa Catarina, e aí, me conta, você tá rindo ou tá chorando? Vamos lá, porque chegou o nosso vídeo aqui pra falar sobre o gabarito, compartilhar aqui o meu desempenho com vocês, mas vou falar também sobre as questões passíveis de recurso para o cargo de policial judicial, e vou comentar também sobre nota de corte, o cálculo da nota que a FCC tá fazendo, porque ela mudou a forma de cálculo, vou ensinar você a fazer, então mesmo que você não tenha feito para o cargo de policial judicial, esse vídeo tem um aprendizado muito legal pra você, e tem mais um aprendizado de bônus ao final desse vídeo, que eu vou compartilhar com você, que vai te ajudar muito nesse processo rumo à aprovação. Fala estudantes, que é o professor Alessandro, se você chegou pela primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, a minha missão aqui é te ensinar a trilhar o caminho correto para passar em um concurso público, se você também não sabe do projeto AprovaLer, em 2021 eu voltei a estudar e traço uma meta de ser aprovado em 5 concursos públicos, felizmente até o momento já foram 7, talvez 8, talvez 9, quem sabe, mas o principal do projeto é fazer as provas, compartilhar com vocês, mostrar a minha rotina, mostrar pra vocês o caminho real até a aprovação, e vamos para mais um vídeo aqui do projeto AprovaLer, mas antes, faça o seguinte, curta, compartilha e se inscreva no canal, ter esse feedback de vocês é muito importante pra mim, combinado? Vamos lá! E aí? Tá rindo ou tá chorando? Me conta! Me conta aí, quais foram as suas impressões da prova, como é que você se saiu, né? Como é que você tá se sentindo agora, porque é o momento aqui, realmente, de você, pós-prova, eu sempre falo, mais importante, e isso é verdade, mais importante que a nota que você tirou, é o que você aprendeu com aquela prova, isso aqui é muito importante, porque eu vejo estudantes que sempre ficam preocupados ali, né? Poxa, ah, eu tirei, né? Ou não passei, tirei os 5 e não passei, e aí eu tô aqui frustrado, desmotivado, tá, tudo bem, a gente quer muito passar, mas a gente vai passar quando a gente estiver preparado, isso é uma coisa que você precisa já entender. Mas vamos começar o nosso vídeo aqui, já falando sobre as questões passíveis de recursos, eu até postei nas minhas redes sociais hoje, no meu Instagram e aqui mesmo no YouTube, pedindo para que vocês compartilhassem comigo as questões que vocês acharam que eram passíveis de recurso, então eu vou fazer aqui uma análise, mostrar para vocês todas as questões que eu errei, tá? Porque aí eu vou fazendo análise dos meus erros, é legal porque você também vai vendo aí o que você errou, mesmo que as questões que você errou não forem as que eu errei, mas você vai ter várias sacadas aí, até desse processo de correção, combinado? E aí depois eu vou mostrar para vocês, vou falar sobre a minha nota, vamos falar sobre a nota de corte, e também mostrar para vocês como é que faz o cálculo da sua nota agora, nesse novo formato da FCC, beleza? Gente, muitos aprendizados para você nesse vídeo, ah, um recado importantíssimo aqui, na semana que vem eu vou começar a fazer uma série de vídeos, vai ser uma série de lives com um tema que eu vou divulgar só na semana que vem, mas que vai te ajudar muito nessa preparação para concursos, mas vai acontecer no meu Instagram, no meu Instagram, eu vou fazer uma jornada de lives lá e eu quero que você participe, beleza? Vou deixar meu Instagram aqui, mas não deixa de me acompanhar por lá. Vamos começar com a prova de português, aqui na prova de português eu errei três questões, nunca tinha feito isso, na verdade, né? Tinha feito, mas não recentemente, inclusive das três últimas provas de português que eu fiz, duas eu gabaritei, mas essa eu vacilei aqui. Eu considero que, assim, essa número dois tem um aprendizado importante aqui para você, principalmente nas provas da FCC, que é o seguinte, ela falava que o sexto parágrafo permite caracterizar Damião como oportunista, compassivo e gênero, altruísta e pessimista, eu marquei ingênero, tá? Por que eu marquei ingênero? Porque no sexto parágrafo ele fala assim, a Rita era uma viúva querida de João Carneiro, que era o padrinho de Damião, ele tinha umas ideias vagas nessa situação e tratou de a aproveitar, a aproveitar. Então, a palavra aproveitar vai dar a entender o gabarito da questão, que é o oportunista, o oportunista é aquele que aproveita as situações, aproveita as chances, sei lá. Só que na hora da prova, eu pensei que eu tive a ideia, a infelicidade de pensar, poxa, acho que a banca está induzindo aqui, porque o oportunista pode ter uma connetação negativa, até pode, mas não é o principal. E aí eu vacilei, por quê? Porque eu falei, poxa, aqui, como a Rita era querida de João Carneiro, como é que ele achou que ela ia limpar a barra dele ali, não ia devolver ele lá para o seminário, sei lá. Aí ele estava sendo ingênuo, mas aqui fica um aprendizado, assim, é uma besteira que eu não errava na FCC já tem um tempo, que assim, a FCC, você tem a resposta, ela sempre vai estar linkada a alguma palavra do texto. Então, mesmo que eu estivesse na dúvida, eu teria que ter ido para o aproveitar, porque ali está a palavra. Não é o que eu achei da palavra. Cara, aqui exigiu um conhecimento ali, né, o significado das duas palavras, mas a pista, no caso da FCC, sempre está no texto. Não devia ter errado essa aqui. A 7 não devia ter errado, muito menos, né, aí é aquela questão que se você erra sem ter alguma explicação na vida, porque, claro, né, contanto que é um conector aqui que traz a ideia de condição e não concessão, como eu coloquei. A 10, caprichadinha, a 10, caprichada a 10, essa eu achei a mais difícil da prova. Eu fiquei em dúvida aqui. E ele fala, né, o trecho acima, o narrador relata alguns fatos ocorridos no passado, um fato anterior a esse do passado. Então, anterior a esse do passado. Então, ele quer anterior ao passado. Esse anterior ao passado pode ser o quê? Então, passado, pretérito, pretérito, né? Ali, mais que perfeito. E aí, você teria que saber, e eles colocaram o verbo ver aqui, né, vira passar um padre. É o verbo ver, que é um verbo irregular. Não segue, né, a conjugação ali normal dos outros verbos, justamente porque é irregular. Mas eu trouxe aqui a conjugação dele, né, que ele fala, né, ó, eu vira, né? Então, tá aqui, né, ele vira, no caso do nosso texto aqui, ele vira passar um padre. Aí, eu acabei marcando aqui o acabava. A doze, alguém, pelo amor de Deus, me explica essa questão doze. Até agora, teve algumas pessoas que me explicaram, mas não me convenceram. Não me convenceram, não achei nenhuma explicação. Falando nisso, cadê os nossos queridos cursinhos que não fizeram correção da prova? Cadê? Cadê? Esses cursinhos que você vive puxando o saco aí? Pois é. Vamos lá. A treze, né? A treze tem até uma questão parecida que eu coloquei aqui. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom, né? Que ele fala assim, uma balsa pode transportar, no máximo, né, ou dez carros pequenos, ou seis caminhonetes em uma viagem. Então, você vê que é bem parecida com a questão que a gente fez, tá? É para você ver que essa questão eu não tinha feito, tá? Foi pesquisando ali no banco de questões que eu realmente achei essa questão. Então, se tivesse feito essa aqui, tinha acertado essa, mas essa aqui eu errei. E errei também. Deixa eu diminuir aqui. Errei também a número 15. Essa número 15 eu confesso que eu não parei para fazê-la, tá? Hoje foi, o dia foi muito corrido para mim. Eu falei, essas daqui eu vou deixar para depois. Então, você coloca aí para mim quais foram as questões de matemática que você errou. Eu saí da prova achando que eu tinha errado somente essa aqui. Essa eu sabia que eu tinha errado a dos cadernos, mas acabei errando mais duas aqui. Fica o aprendizado. Vamos para a próxima. Entramos aqui na parte das leis. questõezinha de lei, 812. Essa questão aqui foi assim, não é uma questão difícil, mas é aquele detalhe que acaba passando desapercebido ali na hora do seu estudo. Errei, né? Resposta certa é sempre a que está de amarelinho, tá, pessoal? Que ele fala, né? Que dispõe do exercício. Inicialmente você fala assim, ah, questão de exercício. Beleza, vou acertar há 15 dias. Mas aí eles meteram aqui a função de confiança. Eu achei que, né? Coloquei a resposta aqui que não englobava ali a função de confiança, mas, como está o texto da lei que eu coloquei, né? Cargo público ou da função de confiança é de 15 dias, né? Não tenho o que questionar essa questão. A questão 19, as questões de regimento interno. As de regimento interno são as que eu menos choro, assim, as que eu menos reclamo, porque é sempre o que eu menos estudo. E como vocês vão ver aqui, essa daqui, que trabalhava sobre os dissídios coletivos, eles puxaram bastante, claro. E a outra aqui que trabalhava sobre as pautas de julgamento. Cara, isso aqui é um capítulo bem específico, né? Está lá, sei lá, no artigo 90 do regimento interno. Então, aqui é aquelas questõezinhas que se você deixou para estudar o regimento interno de última hora, como foi o meu caso, porque eu estava focado no TRF3, então, aqui eu me permito errar essas questões, né? Assim, não vou me cobrar por conta dessas questões. Entrando agora na parte de conhecimentos específicos. Eu errei a 24. Cara, essa 24 não desceu até agora. Não desceu até agora. Assim, eu não sei nem o que entrar com recurso nessa questão, tá? Por quê? Porque, assim, eu não achei nada, nada que fale sobre essa matriz. Eu até, né? Achei que tem uma matriz, inclusive tem no Manual de Gerenciamento de Crises da Aeronáutica, tem no Manual de Gerenciamento de Crises do TCU também, tem uma matriz, mas geralmente eles falam matriz GUT, mas não achei nenhuma matriz que trabalhe essa sigla PARI. Aí, o que eu fiz? Coloquei na Inteligência Artificial uma pergunta para ela, né? Qual a matriz da análise de gerenciamento de riscos que tem a sigla PARI e que começa com a resposta da banca, né? Que é prazo, aceitação, recursos e efetividade. A resposta que eu encontrei foi essa. A ferramenta de análise de risco que utiliza a sigla PARI é o método de análise conhecido como PARIS. Prazo, aceitação, recurso, efetividade e satisfação. Essa ferramenta é utilizada para avaliar os riscos de um projeto, levando em consideração diferentes aspectos que podem afetar a execução e o sucesso do mesmo. Ou seja, isso aqui é algo que está relacionado a esse conceito basicamente ao gerenciamento de projetos, né? Se foi isso, sim, eu ainda vou pesquisar isso aqui. Se foi exatamente isso, aí não tem nada a ver com o que a gente realmente estudou, porque, assim, não dá para você considerar análise de risco em tudo que é aplicado na vida. A gente tem que levar em consideração os conceitos de análise de riscos que a gente trabalha aqui relacionado à segurança. Então, se for uma coisa muito específica relacionada ao gerenciamento de projetos, vamos pedir aqui a anulação dessa questão. Mas foi a única coisa que eu achei foi isso. Então, o que eu tenho que fazer agora é pegar lá toda a parte de gerenciamento de projetos, né? O PMBOK, dar uma analisada e ver se ele fala sobre isso aqui. Mas, até o momento, eu não achei nada. A outra questão, eu errei essa questão número 31 por causa da prova do TRF3. Eu vou te contar o porquê. A questão fala sobre o reconhecimento de assinatura. Eu coloquei aqui, por exemplo, o reconhecimento, cadê? Na captação da face, foi essa 3 aqui que me fez errar. Na captação da face, é necessário que a pessoa se mova para atingir o padrão de verificação necessário. E aí, você vai lembrar dos aplicativos, sei lá, que você usa, tipo o portal do governo lá, né? Aí, você fala assim, nossa, lá, eu tenho que fazer aquele reconhecimento que eu tenho que virar o rosto, né? Perfeito. Ok. Eu também achava isso. Só que, quando eu fui fazer a prova do TRF3, o pessoal do hotel que eu fiquei me pediram uma foto, é uma selfie. Eu mandei a foto para eles e eles falaram, ah, a gente vai pedir essa foto porque essa foto, ela, você consegue abrir a porta. A porta lá é só, você vai fazer o reconhecimento facial. Aí, eu falei, não, aí, poxa, semana passada, duas semanas atrás, eu fiz um reconhecimento facial dessa forma e não precisava virar o rosto, eu só mandei uma selfie. Era estático e a porta abriu, né? Então, marquei a 3 como errada, mas, 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 não está certo. Por quê? Porque o método que foi utilizado lá naquele hotel que eu coloquei, eu pesquisei, não é um método de biometria. Não é um método, não é considerado um método de biometria. e ele tem um nome lá que eu esqueci, mas, não é. Aí, ele fala assim, o método de reconhecimento, né, da face, captação da face, tem esse aspecto da biometria, sim, é um método ali, mas, esse que eu utilizei lá, não. Então, eu achei que sabia, mas não sabia, errei essa questão por um conhecimento de mundo. Vamos lá, outra questão aqui, é 32 de inteligência. Meus amigos, essa questão, para mim, também foi uma das mais difíceis da prova, que eles puxaram um nível muito aprofundado aqui de inteligência, aprofundado no sentido de detalhes, não de complexo. Trouxe aqui a justificativa, essa questão não cabe, anulação. Temos aqui, primeiro, a inteligência, é o ramo permanente encarregado de produzir conhecimentos de interesse, que configuram os segredos da instituição, empresa e organização. É o ramo que realiza a análise, a análise, que é, entre parênteses, a coleta de dados disponíveis. O outro é a busca, e aí, ele traz aqui, a contra-inteligência, traz dois conceitos, a contra-inteligência, isso aqui eu não lembrava, talvez eu tenha lido isso aqui em algum lugar, mas, sabe, não está dentro do meu escopo de estudo, não está dentro dos meus esqueminhas, é a contra-inteligência ativa e a contra-inteligência passiva. Na contra-inteligência passiva, elaborar e executar um planejamento denominado plano de segurança orgânica. Eu jurava que essa questão aqui, eu falei, pô, mas não faz sentido a contra-inteligência elaborar plano, mas faz sim, segundo o livro Segurança Corporativa Estratégica do Marcos Mandarim. Falando nisso, até hoje eu não consegui comprar esse livro, eu venho sempre estudando por materiais indiretos. Se você tem esse livro, entre em contato comigo no Instagram, manda um direct lá no Instagram, por favor, que eu quero uma forma de você me mandar a cópia desse livro, porque não existe esse livro mais para vender, então a gente nem sebo encontra, então me ajuda nessa aí. Para quem me mandar esse livro, eu prometo compartilhar todos os resumos que eu fizer desse livro, porque eu vou destruir esse livro para o próximo concurso. E aí, outra ele traz aqui a parte das operações de inteligência compreendidas com as ações, inclusive com recursos e meios técnicos sigilosos para obtenção dos dados protegidos, que é a questão aqui do que ele fala na parte da operação, que muita gente ficou em dúvida também, que é a resposta letra A. Primeira análise, ou seja, atividade de inteligência e colégio de dados disponíveis realizadas pela análise e a busca por dados indisponíveis. Dados indisponíveis são os dados protegidos ali, exatamente o que ele falou, então está perfeita essa questão, segundo o livro do Mandarim. A FCC segue esse livro perfeitamente, mas até hoje eu não tive a oportunidade de estudar esse livro completo, não tenho. Então espero que alguém me ajude aí. Vamos à próxima questão que errei, foi a questão 33, que ele fala aqui do gerenciamento. Essa questão muita gente me mandou falando que cabe recurso nessa questão, então vamos analisar. A crise definida como um evento e o seu gerenciamento atividade fundamental perante eventos críticos levam em conta que a questão que eu marquei, o gerenciamento de crise tem por objetivo preservar vidas e aplicar a lei simultaneamente. E aí você vai ver lá os objetivos na teoria, os objetivos e critérios da ação de gerenciamento de riscos envolve objetivo duplo, preservar a vida e aplicar a lei. Certo? Certo. Só que está errado. Por quê? Porque não é simultaneamente. Não é. Aí trouxe aqui embaixo. Esses dois objetivos enumerados devem seguir uma rigorosa hierarquia. A própria doutrina fala que tem que seguir uma hierarquia. Na hora da prova, isso aqui passou batido para mim, tá? Eu confesso que simultaneamente eu não prestei atenção na hora da prova. A resposta correta é a letra B. A prevenção da crise também compõe gerenciamento de crise. Perfeito, né? Cadê o conceito aqui? A academia do FBI define o gerenciamento de crises como sendo um processo de identificar, obter, aplicar os recursos necessários, a antecipação, prevenção e a resolução de uma crise. Ou seja, tá perfeito, é isso mesmo, a prevenção de crises também compõe gerenciamento de crise. Não dá para entrar com recurso nessa questão. 43. considera hipoteticamente que Haroldo é o culpante ali da chefia do tribunal e aí eu errei essa questão aqui que é aquela questão que não dá para explicar como é que a pessoa errou porque claro que é condescendência criminosa e eu na hora da prova eu marquei prevaricação não sei se eu marquei isso aqui errado ou passei o gabarito errado mas enfim, errei, não adianta chorar. Essa não adianta nem explicar porque a gente está cansado de ver essa questão, né? Errei também aqui a 51 que fala aqui do CNJ da resolução 435 está perfeita essa questão eles tentaram confundir a gente aqui com a comissão permanente relacionando aqui ao comitê gestor errei a questão 55 de trânsito essa é aquela questão que quem tomou multa com certeza acertou eu como nunca tomei multa eu errei eu errei então está aqui o pagamento da multa é 60% do seu valor paciência com relação a essa questão também a questão 56 a questão 56 é a questão a única questão da prova que eu imagino que caiba recurso por quê? ele fala o seguinte Elton Hunt é agente da polícia judicial se deparou com uma situação que o uso da força poderá adver nesse caso o esforço consciente prévio a escalada dos eventos para minimizar ao máximo a probabilidade de uso da força é dominado então aqui ele falou do tal do esforço consciente que com certeza você nunca estudou isso aqui quem acertou essa questão obviamente acertou na sorte aonde que está esse conceito se você buscar lá no manual sobre o uso da força e arma de fogo por agente de seguranças da ONU da ONU você vai achar você vai achar lá fala princípios legalidade necessidade proporcionalidade não discriminação precaução e ali no próprio manual ele traz o conceito de precaução fazer um esforço consciente antes da escalada dos eventos para minimizar ao máximo a probabilidade do uso da força eles tiraram exatamente disso aqui o que acontece de onde vai vir aqui a minha argumentação para o pedido de anulação dessa questão mas já adiantando que eles não vão anular essa questão mas o choro é de graça o que acontece dentro da legislação nacional que a gente tem aqui por exemplo a portaria interministerial 4226 a lei 3060 que trazem ali os conceitos de uso da força não fala sobre esse princípio e como no enunciado eles não deram nenhum direcionamento aqui para a gente obviamente no próprio edital também não a gente ficou vendido nessa história então isso aqui é uma injustiça cobrar um conceito de um manual internacional aí você pode pensar mas o manual do FBI que usa para o gerenciamento de crise também é internacional mas ele é referência é diferente porque esse manual do FBI é referência para o gerenciamento de crise no mundo inteiro como vimos a própria legislação nacional não fala nada sobre esses princípios ela traçou ali princípios próprios então vamos tentar uma argumentação nesse sentido beleza tomara que dê certo que a gente ganhe 3 pontos mas eu acho muito difícil eles vão argumentar que existe a teoria e pronto acabou se vira concurseiro 59 eu errei cara aquela questão assim cara eu jurava que era o Ministério da Educação e não é é aqui o Ministério da Saúde beleza então essas foram as considerações na prova inteira tem aquela de matemática eu não tenho a mínima ideia como é que faz mas da parte de conhecimentos específicos realmente essa é a única que vai caber um recurso as outras não tem jeito não cabem recurso e agora vamos falar da nota na prova eu vou aproveitar antes de falar da minha nota eu vou te ensinar como que você vai calcular a sua nota porque felizmente a FCC mudou a forma de cálculo e agora a gente consegue calcular vamos lá primeira coisa tem que ficar atento a essa parte aqui do edital que ele fala que as provas objetivas de conhecimento gerais serão avaliadas cada uma na escala de 0 a 10 ou seja a gente tem aqui a prova de conhecimentos gerais nossa meu sei ficou horrível aqui conhecimento gerais o que a gente tinha na prova de conhecimento gerais 20 questões 20 questões valendo 10 pontos então 20 questões ou seja cada questão aqui vale 0,5 pontos não é verdade? agora na parte de conhecimentos específicos o que que nós temos? 40 questões valendo também 10 pontos e aí o que que acontece? se eu tenho 40 questões que valem 10 pontos vamos lá se está bom de matemática cada questão vale 0,25 pontos nesse momento você fala assim nossa então conhecimento específico está valendo menos não calma que ainda tem os pesos como é que a gente calcula a nossa nota e aí que entra a questão da média ponderada que ela fala aqui tá o que que você tem que levar em consideração? vou te ensinar a fazer esse cálculo a sua nota final vai ser o seguinte a nota que você tirou na parte de conhecimentos gerais então quanto que eu tirei em conhecimentos gerais? eu acertei em conhecimentos gerais 11 questões ou seja vamos fazer o cálculo aqui é simples né minha nota de 0 a 10 em conhecimentos gerais foi 5,5 em conhecimentos específicos eu acertei quantas quantas aqui 29 né 29 está aqui 29 questões então 29 vezes 0,25 29 vezes 0,25 eu fiquei com a nota de 7,25 na parte de conhecimentos específicos e aí pra você calcular tua nota final você vai fazer o seguinte a nota na parte de conhecimentos gerais ou seja a minha foi 5,5 vezes o peso peso 1 mais a nota que você tirou aqui na parte de conhecimentos específicos a minha foi 7,25 tá ok vezes o peso 3 e aí vamos pra média ponderada o que que é a média ponderada? é a soma você divide pela soma dos pesos peso 1 mais peso 3 você vai dividir por 4 calculando isso aqui aí é só você calcular a minha nota ficou 6,81 Alessandro está aprovado nesse concurso mas não está feliz não está feliz não está feliz porque é claro eu queria ter acertado aqui muito mais meu objetivo nessa prova era acertar era tirar uma nota 9 ali pelo menos sabe 8,5 8,5 era o mínimo que eu gostaria de tirar nessa prova mas o que a gente gostaria de ter opa e o que a gente quer ter é muito diferente e aí que entra um aprendizado muito importante pra você que é o seguinte eu sei que muitos de vocês vão desanimar é um concurso cadastro reserva então todo mundo queria ficar ali na ponta mas a primeira coisa que você tem que fazer é separar o que você quer o que você sonha da realidade do que realmente aconteceu isso aqui é muito importante mas olha que interessante cada prova é uma prova você tem que colocar isso na sua cabeça deixa eu te perguntar até que coloca nos comentários aqui pra mim qual que você acha que é mais difícil a prova de conhecimentos específicos do Senado ou a prova de conhecimentos específicos a prova a prova do Senado ou a prova do TRT de Santa Catarina você vai falar assim nossa Luciano obviamente a prova do Senado pois é na prova do Senado eu quase gabaritei eram 30 questões de conhecimentos específicos muito mais conteúdo inclusive mais puxada e eu acertei 29 de 30 29 de 30 e nessa prova eu acertei 29 de 40 29 de 40 ou seja teoricamente poderia a gente até considerar uma prova um pouco mais fácil do que a do Senado mas o meu desempenho foi menor e o que isso traz de aprendizado pra você cada jogo é um jogo não dá pra você achar até porque não é sempre que você passou você passou no anterior que você vai passar em todas as provas do mundo você comete erros tem o fator emocional ali no momento da prova eu errei duas questões aqui de vacilo mesmo outras que eu poderia ter trabalhado mais mas aí tem a questão do tempo de prova também gente o jogo é o jogo então por isso que nunca dá pra saber quando que você vai realmente passar eu queria ter tirado no mínimo 8,5 nessa prova mas estou saindo dela com 6,81 então o que me resta agora agora é o seguinte e aí eu tenho um recado pra FCC FCC você mexeu com a pessoa errada você mexeu com a pessoa errada agora você despertou o monstro agora você me deixou com raiva então te prepara pode preparar a prova mais difícil do mundo que você já preparou até hoje porque no TRT Natal eu vou com tudo não sei se eu vou tirar a melhor nota do mundo mas eu vou com tudo e isso me fez reavaliar algumas decisões que eu precisei me programar que me reprogramar e nesse momento eu oficializo o meu tchau para a prova da PC São Paulo não vai dar pra fazer final de ano é muito tumultuado pra mim em questões de trabalho então se eu for fazer e me dedicar pra essa prova da PC São Paulo eu vou me atrapalhar aqui eu vou ter só um mês pra fazer um trabalho mais com afinco para a prova da FCC e aí claro outro aprendizado importante que é o seguinte há duas semanas atrás eu estava estudando pra Vunesp e aí se eu estivesse estudando há mais tempo com certeza essas questões de português aqui eu não teria acertado não teria errado perdão teria acertado porque eu estaria treinando mais mas cara tem que ter paciência com você também com as decisões que você vai tomando entender que seu estudo não é perfeito e é por isso que o meu objetivo aqui é trazer esse jogo real pra vocês e é por isso que eu sou totalmente transparente aqui com tudo que eu faço pra vocês entenderem isso todos somos seres humanos esse negócio de passar em dois meses três meses que concurso é fácil só existe no mundo dessas pessoas que não entendem nada de aprovação até a minha Siri aqui ela falou que é verdade tá vendo você vê que ela concordou aqui então que você concorde também com isso e que você siga agora firme você vai pro TRT Rio Grande do Norte você vai pro TRT Amazonas a gente ainda vem com provas aí da justiça eleitoral vai ter também dá pra você conciliar claro quem estuda pra parte específica do TRT analista e técnico não dá pra conciliar mas quem estuda pra policial judicial dá sim então a gente tem grandes desafios pela frente talvez um MPU chegando perto aí a questão é não desanimar é a cada prova você melhorar cada vez mais então faça assim como eu fiz agora é que é verdade isso olha pra sua nota e fica com sangue no olho fica assim cara eu não vou repetir essa nota eu vou melhorar cada vez mais coloque isso em prático e assim você vai melhorar a cada prova daqui a pouco você tá com várias aprovações assim como eu combinado? então deixa aqui nos comentários o que você aprendeu com esse vídeo sei que foi um vídeo longo mas eu quis passar tudo pra vocês e quem tá se dedicando aí não importa com o tempo de vídeo né? você tá importando com o que você aprendeu então vamos juntos e até o próximo não se esqueça de curtir compartilhar e se inscrever no canal tchau tchau pessoal nos encontramos no TRT Rio Grande do Norte o que eu acho Obrigado.